Amados irmãos, no fascinante livro de Daniel, capítulo 7, versículo 13, encontramos uma visão profética que nos leva a refletir sobre a majestosa volta do Senhor. A narrativa nos transporta para as nuvens, um elemento que permeia as Escrituras quando se discute a segunda vinda de Cristo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu alguém como um filho de homem, e dirigiu-se ao ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele. Essa imagem de alguém vindo nas nuvens é fundamental, pois é repetida em diversos momentos no Novo Testamento. Nos Evangelhos, encontramos a conexão entre o Filho do Homem e as nuvens, reforçando a relevância desse simbolismo. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Marcos 13, 26 Essas nuvens, onde Jesus é elevado aos céus em meio a elas, tornam-se uma constante quando se trata da volta do Senhor. E tendo dito estas coisas, vendo-o eles, foi elevado às alturas. E uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Atos 1, 9 Portanto, queridos irmãos, ao refletirmos sobre as nuvens que envolvem a volta do Senhor, Somos lembrados da grandiosidade desse evento profetizado, que nos enche de esperança e anseio pela manifestação gloriosa daquele que virá para buscar a sua igreja. Que possamos nos preparar, aguardando com fé e expectativa, esse momento celestial, Quando o veremos vindo nas nuvens, conforme as promessas divinas reveladas em sua palavra. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 16 e 17, nos oferece uma visão única e inspiradora desse possível evento. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. A palavra-chave aqui é encontro. Na língua grega, este termo carrega consigo a ideia de uma comitiva que sai ao encontro de um soberano prestes a chegar. É uma expressão carregada de expectativa, reverência e honra. Ao explorarmos essa teoria, é notável que Paulo não menciona um retorno imediato à Terra, mas sim um encontro nos ares. Isso nos leva a ponderar sobre o propósito divino por trás desse evento celestial, como descrito na mensagem. Será um momento de acolhimento, um encontro solene entre o noivo e sua noiva, a igreja. No entanto, é importante ressaltar que, mesmo que o retorno à Terra não seja detalhado nesse contexto, a ênfase recai sobre a liberação da ira vindoura. Isso nos leva a concluir que a igreja, ressuscitada e viva, será arrebatada para estar com o Senhor antes de um período de tribulação. Assim, amados, ao ponderarmos sobre essa verdade, somos instigados a manter nossos corações preparados e vigilantes, esperando pelo glorioso encontro nos ares com o Senhor, confiantes na sua promessa de nos livrar da ira vindoura. Que possamos permanecer firmes na fé, aguardando com esperança a manifestação celestial daquele que é fiel e verdadeiro. Os ricos significados presentes no termo encontro, na língua grega, conforme explorado pelo apóstolo Paulo, este termo, repleto de nuances culturais e históricas, nos oferece uma visão mais profunda sobre o evento celestial que aguardamos com expectativa. No contexto grego, a palavra utilizada por Paulo é apanteses, que denota mais do que simplesmente um encontro casual. Essa expressão é carregada de significado, pois era comumente empregada para descrever a prática da comitiva que saía ao encontro de um soberano que estava prestes a chegar à cidade. Era uma recepção honorífica, cheia de solenidade e respeito. Ao compreendermos essa rica conotação cultural, somos levados a visualizar não apenas um encontro comum, mas um ato cerimonial de boas-vindas ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Paulo, ao utilizar esse termo técnico, nos convida a imaginar a igreja, como uma comitiva, saindo ao encontro de nosso amado Senhor nos ares para celebrar sua chegada triunfal. Essa perspectiva nos remete a um entendimento mais profundo da reverência e adoração associadas a este encontro celestial. Estaremos ali não apenas como observadores, mas como participantes ativos desse momento solene, saudando nosso Redentor com honras e alegria indescritíveis. Portanto, amados, ao contemplarmos o significado do encontro na língua grega, somos desafiados a renovar nossa visão sobre a grandiosidade desse evento iminente. Que possamos nos preparar, não apenas como espectadores, mas como membros honrados da comitiva da igreja, prontos para saudar nosso Senhor e Salvador nos ares, com corações transbordando de amor e adoração. Caros irmãos, o aparente silêncio nas escrituras a respeito do retorno à Terra após o encontro nos ares, conforme observado na passagem de 1ª Tessalonicenses. Este aspecto intrigante nos desafia a compreender mais profundamente o propósito divino por trás dessa ausência de detalhes. Ao examinarmos o texto de 1ª Tessalonicenses 4, 16 e 17, notamos que, embora o encontro nos ares seja vividamente descrito, não encontramos uma explanação imediata sobre o que se sucede após esse momento celestial. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Essa aparente lacuna nos convida a contemplar a intenção divina por trás desse silêncio. Talvez o foco não esteja na descrição pormenorizada do retorno à Terra, mas sim na ênfase da libertação da ira vindoura e na alegria do encontro com o Senhor. Talvez o foco não esteja na descrição pormenorizada do retorno à Terra, mas sim na ênfase da libertação da ira vindoura e na alegria do encontro com o Senhor. Que possamos nos preparar, não apenas como espectadores, mas como membros honrados da comitiva da Igreja, prontos para saudar nosso Senhor e Salvador nos ares, com corações transbordando de amor e adoração. A ausência de detalhes sobre o retorno à Terra nos desafia a confiar na soberania de Deus e a reconhecer que seus planos transcendem nossa compreensão finita. É um convite à fé, confiança e esperança na promessa de estar para sempre com o Senhor. Assim, amados, enquanto nos deparamos com esse silêncio aparente, somos instigados a fixar nossos olhos na essência da mensagem, a certeza da presença contínua com o Senhor. Que esse entendimento nos inspire a permanecer vigilantes e preparados para o encontro nos ares, confiantes de que, após esse momento divino, estaremos para sempre com o Senhor, independentemente dos detalhes que podem permanecer velados aos nossos olhos mortais. Queridos irmãos, a fundamentação bíblica que destaca a preservação da Igreja da iminente Ira Vindoura, este tema crucial nos leva a explorar as Escrituras em busca de entendimento sobre o propósito divino de resgatar sua amada Igreja antes do período de tribulação. Ao contemplarmos a passagem de 1 Tessalonicenses 1.10, encontramos uma chave significativa para compreender por que a Igreja é arrebatada antes da grande tribulação e para aguardar-lhes dos céus a seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Essa declaração enfática de Paulo revela que a Igreja não é designada para experimentar a ira vindoura, mas é liberta por meio de Nosso Senhor Jesus Cristo. A conexão entre o arrebatamento e a preservação da Igreja da tribulação é evidente, proporcionando-nos uma compreensão mais profunda do plano divino. A ausência de detalhes específicos sobre o retorno à Terra após o encontro nos ares é esclarecida pela ênfase na libertação da ira vindoura. O Senhor, em Sua misericórdia, proveu um caminho de escape para a Sua Igreja antes do período de tribulação, demonstrando Seu amor e cuidado por Seu povo. Portanto, amados, ao contemplarmos essas verdades bíblicas, somos chamados a ancorar nossa fé na certeza de que Deus, em Sua sabedoria e amor, nos preservará da ira vindoura, livres da angústia que se abaterá sobre o mundo, que nos alegremos na esperança da salvação completa, confiando na fidelidade daquele que nos resgata da ira vindoura. Caros irmãos, precisamos compreender a terrível realidade que é a grande tribulação e na necessidade imperativa do livramento divino para a Igreja. Esta verdade nos instiga a refletir sobre o porquê da Igreja ser arrebatada antes desse período de juízo e angústia. A referência à grande tribulação nos direciona a passagens proféticas, como as registradas por Jesus em Mateus 24, onde Ele antecipa eventos aterrorizantes e sem precedentes. Porque haverá, então, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Mateus 24, 21. Essa descrição alarmante da grande tribulação nos faz compreender a urgência do livramento divino para a Igreja. A ênfase recai sobre a necessidade de Deus resgatar seu povo antes desse período de caos e juízo, evidenciando sua graça e cuidado por aqueles que o seguem. A Igreja, sendo arrebatada antes da grande tribulação, é preservada da intensidade sem precedentes da ira de Deus que será derramada sobre a humanidade. Esse livramento não é apenas uma demonstração de seu amor, mas também uma prova da fidelidade divina em cumprir suas promessas de proteção aos que são seus. Assim, amados, ao considerarmos a magnitude da grande tribulação, somos chamados a louvar a Deus pela provisão de um caminho de escape para a sua Igreja. Que isso nos motive a viver em santidade e expectativa, aguardando a bendita esperança da vinda do Senhor e o livramento da terrível tribulação que precederá seu reino. Que nossa confiança esteja firmemente ancorada na promessa divina de nos livrar da angústia vindoura e conduzir-nos à eternidade na presença gloriosa do nosso Salvador. Triunfante do Senhor no Monte das Oliveiras, um momento marcante que encerra a grande tribulação e inicia o julgamento das nações. Este evento nos convida a contemplar o poder e a justiça divina manifestados na consumação dos tempos. Ao explorarmos Zacarias 14, encontramos uma narrativa profética que aponta para esse grandioso evento. Então, sairá o Senhor e pelejará contra estas nações como pelejou no dia da batalha. Zacarias 14, 3. Nesse contexto, o Monte das Oliveiras assume um papel significativo, servindo como palco para a manifestação da glória divina. O Senhor não apenas retorna nos ares, mas pisa sobre esse monte, simbolizando a soberania e o julgamento sobre as nações. Ao compreendermos essa visão profética, somos levados a antecipar o dia em que o Senhor, de forma triunfal, restaurará a justiça e a ordem. Ele não apenas pelejará contra as nações, mas também julgará os corações, inaugurando o seu reino de paz e retidão. Restaurará a justiça e a ordem. Assim, amados, essa passagem nos inspira a aguardar com expectativa o glorioso retorno do Senhor no Monte das Oliveiras, reconhecendo que, após a grande tribulação, Ele estabelecerá seu reinado e julgará as nações com justiça. Que nossa esperança esteja firmemente ancorada na promessa de que, após esse período tumultuado, o Senhor reinará com poder e majestade, inaugurando um tempo de paz e glória que ultrapassa toda a compreensão humana. Que essa visão do retorno triunfante nos motive a viver em santidade, aguardando com fervor o cumprimento completo das promessas divinas. Caros irmãos, avançamos agora para a visão gloriosa do novo céu e da nova terra, um desfecho apoteótico que encerra a história humana conforme revelado nas Escrituras. Ao alcançarmos o livro de Apocalipse, capítulos 21 e 22, somos brindados com a visão grandiosa do novo céu e da nova terra, um lugar onde Deus habitará plenamente com seu povo. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Apocalipse 21, 1. Essa visão transcendental nos conduz a imaginar um estado de perfeição onde não haverá mais dor, tristeza ou morte. O novo Jerusalém, descrito como uma noiva adornada para seu esposo, simboliza a comunhão íntima e eterna entre Deus e seu povo redimido. O Senhor não apenas encerrará o período de seu reinado milenar, mas criará uma nova realidade onde a presença divina é o fulcro de toda a existência. A promessa de Deus de fazer novas todas as coisas, Apocalipse 21, 5, ressoa como um convite para contemplarmos um futuro de restauração completa e gozo eterno. Portanto, amados, essa visão do novo céu e da nova terra nos desafia a vivermos com a esperança do cumprimento final das promessas divinas. que nossos corações anseiem por essa realidade gloriosa onde experimentaremos a plenitude da presença de Deus e que essa visão celestial inspire nossa jornada diária, impulsionando-nos a vivermos com olhos fixos na eternidade que aguarda os filhos amados de Deus. Que a promessa do novo céu e da nova terra permeie nossa vida, nos fortalecendo na fé e conduzindo, nos há a adoração constante daquele que é digno de toda glória e louvor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Primeiro, Tessalonicenses 4, 18 O consolo reside na promessa da presença constante com ele e na garantia da eternidade compartilhada na glória celestial. Essas palavras divinas nos oferecem uma âncora inabalável em meio às tempestades da vida. A promessa de estar para sempre com o Senhor, de sermos livres da ira vindoura e de testemunhar o desfecho glorioso da história humana é o alicerce de nossa esperança. Portanto, amados, que essas palavras do Senhor permeiem nossos corações, nos sustentando nos momentos desafiadores e nos impulsionando a consolar uns aos outros. Que a certeza da presença eterna e do cumprimento das promessas divinas nos inspire a vivermos com coragem, fé e alegria aguardando com expectativa a bendita esperança da volta triunfante do nosso amado Senhor. Desde o arrebatamento nos ares até a visão do novo céu e da nova terra somos conduzidos por uma narrativa divinamente orquestrada. A compreensão de que a igreja é preservada da ira vindoura, o encontro nos ares, a antecipação do retorno triunfante do Senhor no Monte das Oliveiras e a visão do novo céu e da nova terra formam um panorama divino que nos desafia a vivermos com uma esperança que transcende as circunstâncias terrenas. Em meio às incertezas da vida encontramos segurança e conforto nas verdades eternas proclamadas nas Escrituras. Que a esperança na promessa divina seja a luz que guia nossos passos, preparando-nos para a bendita esperança da volta gloriosa do nosso Senhor. Unidos nessa jornada de fé que possamos consolar e encorajar uns aos outros proclamando que em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco agora e para sempre. Amém.